Nós temos aí também as doenças que são causadas por fungos. Dentro dessas doenças, nós temos diversos patógenos, fusário, coletrótion, aspergídeos, venicílio, isótopos, isoctônia, então que vão causar as diferentes doenças, como ramulose, ramulária, tombamento, mantidifusário, e isso geralmente em folhas mais novas, folhas mais velhas, plântulas pré ou pós-emergidas, ou em todas as fases da cultura. Isso vai depender da doença que nós estamos falando. E também, isso da sua fase de, a sua controle será de acordo com a fase em que ela se encontra, e o dano também vai ser ocasionado, o porcentagem de dano, de acordo com o local que essa doença, ela de uma certa forma, ela vai se instalar. Temos aí também mancha de alternária, perruí tropical, mancha de miropécio, mancha de entelifilho e mancha alvo. Alguns não existem produtos registrados, outros nós temos aí controle registrado para a cultura do algodão. E, só que nem todas elas, elas são, de uma certa maneira, de grande importância. Isso depende da região e das condições climáticas que favorecem ou não essa doença. Porém, nós, de uma certa forma, vamos falar de algumas que são principais aí, e que demandam uma atenção muito grande. Dentro das doenças fúngicas, uma doença que também é grande importância, seria a murcha difusária, ou chamada também conhecida por fusariosis. Essa murcha, a gente observa por características que nós notamos aqui. Essas folhas aparecem murchas, ou até mesmo secas, que vão se caindo ao longo do tempo. E outras características que estão aqui também no cálculo. Como o nome já disse, murcha difusária, o agente causal é o fusário, uma espécie do gênero difusário. E tem, ocorre o amarelecimento e enegrecimento das folhas cotidorares, quando atingidas no início do seu desenvolvimento. E quando plantas adultas, o amarelecimento ocorre em áreas irregulares da superfície foliar. Ou seja, não é toda a planta, a gente tem áreas irregulares. Não é um formato, uma quantidade definida, as primeiras pares de folhas, terceiras mediadas, não. Mas é distribuído até a planta, você vê esse amarelecimento e até a queda dessas folhas. Quando nós estamos falando do cálculo, conforme esse corte que nós vemos aqui, nós apresentamos enegrecimento dos vasos, como nós podemos perceber, e também obstrução dos mesmos para a passagem de nutrientes. Por isso que a gente vê a morte dessa planta posteriormente, quanto a isso. O agente causal é o fusário. E a disseminação pode ocorrer tanto por sementes, vento, ou até mesmo implementos agrícolas de áreas que estavam contaminadas ou tinham a presença do fumo anteriormente. O controle se dá através de práticas culturais e o uso de cultivares existentes e também através do controle. Então, o percurso do patógeno seria basicamente esse. Nós temos aqui os tecidos condutores, de uma certa forma, que são o chilema e o floema, que vão causar, de certa forma, absorver os nutrientes, a água e etc. Então, o fungo que estava presente aqui sobre o solo, principalmente esse fusário, ele é um fungo presente no solo, ele adentra sobre a planta através desses tecidos, paralisando aqui, fazendo o processo de obstrução desses tecidos, e a planta, como sobressaída, ela tem o processo de, tentando quebrar essa obstrução, de levar por lateralmente a condução dos fluidos necessários. E isso também acaba levando o patógeno aqui para os frutos em ocasiões mais graves ou em condições onde a planta está, de uma certa forma, mais formada e mais antiga, mais velha. Ou também conhecido por nós, muito falado devido aos grandes danos causados na cultura primordial dos danos, que é o girassol, onde tem seu fungo causado do Sclerotium e Sclerotium. Aí a gente vê aí 75 famílias, 278 gêneros e mais de 408 espécies, que ocasionam então essa esforulação, essa massa fúrgica, que leva aqui a uma podridão aquosa e, posteriormente, uma seca drástica, tanto da parte onde ele foi infectado, seja ele a folha, caule, ou até o próprio fruto, como nós estamos observando aqui, a maçã, que leva então a esse secamento e impede então que ela possa se abrir. É locais, disseminação ocorre com locais encontrados e condições favoráveis, principalmente trazidas de outras áreas ou de locais onde ela não estava presente e acaba então causando esse risco aí, basicamente, a cultivar. A mancha da ramularia, que é conhecida como mancha branca, tem como algem de causar o fungo ramularia areola, que é o mesmo fungo do gênero do mofo branco. Essa doença tem como avanço as fases de botão flor A1 e a flor A1 e da flor A1 até o capulho I, com ampla disseminação nessas fases. A doença é caracterizada inicialmente na parte abaxial da folha pequenas pontuações de coloração branca, que seriam a própria esterilização desse fungo, que vão evoluindo para essas manchas na parte abaxial, que seriam a esterilização do próprio fungo, são manchas brancas que vão, muito parecido com o mofo branco, que vão, de certa forma, secando e levando a necrose dessa planta, dessas folhas, conforme nós verificamos na imagem aqui.